Se for dance, fica apertado Ele já abaixou de 70% Cara, ele abaixou de 50% Já abaixou dois terços Não tava vendo o mesmo bicho que eu não Hell, Jay, Jay Hell Aê Se tu ficar com um de vida Porra, conversando, me esqueço da mano É, vai Concentrar aqui É Pô, meu hit é 600 Normal O meu é 8 Meu critico tá dando 2.000 É, o critico meu é 1.500 Não, sem Deathlink Hell, Jay Fazer o seguinte, ó, pesada Se a vida dele tiver bem baixinha ali já Eu vou dar a Grécia em área E eu já vou ir puxando o outro bicho pra mim, beleza? Não, cara, pode estar bugado Porque esse negócio de ter dois boss aqui É... não é normal É, não é normal Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Deixa eu tirar um print, né, velho Porque, porra Quero boss Tu gravou? Hell, Jay Ainda que não saiu meu Dance of Concentration aqui Que daí É Hell, Jay Ai, 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 ai Tem um level nesse boss aqui? Não, não dá muito XP Ei, vocês querem que eu vá puxando o outro já só no Aura Hate? Deixa eu matar e tu puxa Pode pegar o drop daí, Eulip Que pega só tu aí Pra nós ver o que nós faz Tô 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 nada Blade Porra Umba Blade, velho Pode Pode puxar o target desse bicho aí Pode começar Da Hell em área aí Não bate nele ainda Não, espera a minha vida Espera a minha vida chegar na metade Ah, não acredito que a gente vai matar dois boys aqui junto Essa porra tá muito bugado Que bom, né, porra Não, eu só quero ver a gente seguir cada... Bate pra bater Minha vida nem chegou na metade, velho Não precisa Não precisa Mano, nós tamo dez minutos aqui, velho Se for quinze Vai deixar na metade da vida desse bicho, hein Bate, João É, abaixa tudo aí Held Não, que Hell ou nada Vai, vai no... Um Um de HP É, cara Vai... O cara não tá virando não Deixa eu ir até o talo vocês aí Não para a gente Pode que vai ficar cortando o... O arcana power Eu também vou deixar o meu dash identificado zero pra bater, velho É que daí você não... Daí sem o arcana power vai dar menos dano, então Mas aí vocês vão sugando vida, né, cara Mas ele não... Ele resiste a Dark Attack Não dá puxar a vida dele Ó, no Vampire... Não... No Vampire que dá trezentos de dano, velho Daí vem cem, duzentos de HP só Ó, dá Hell então, hein Já travou a mão marcando aqui Dei agora a vida pra baixar no zero lá Em dez segundos baixo Usa o Bastard Body Body to Mind aí, ó Dá essa skill, cara Vai só soltando as magias Vai dar Hell de novo Vai... Vai... Se tivesse só o Crystal, pelo menos dava de upar, né, velho Vamos ver se a gente faz... Ilha dos Dino e ir lá e... Upar uns Cristal já Pro level 12 E vim aqui e upava pro level 13 um monte Amanhã eu entro nas catacombas e pego mais dimensional e vocês também façam É a mesma coisa, né Ó, tá vendo lá, ó Ó os cara vendo nós Assistindo Eles vão falar, ó e os cara não vão matar, velho Se que carro eles vão falar É o outro lá, velho Vai deixar o... O outro... Pô, Jay, dá uma dançada aí Eles vão... Eles vão zoar porque não vai dar tempo de eles matar dois, velho Tá ligado? Na verdade eles não sabem que a gente tinha uma chamada do... É, eles vão falar que... Pô, eles tão falando merda mesmo Hell de Olha, pega lá da puta que pariu Nossa, demais esse Hell Eu realmente acho que esses caras entraram aqui antes, tentaram matar e morreram Daí ficou dois Não dá de falar Quantos minutos, Tosha? Cara, já deu na minhas contas aqui... Já deu uns 13 Aí dois minutos Tomara que esteja bugado e seja 20 A gente teria de matar Poxa, tinha dois, né, cara? Hell, Jay O Jay foi escrever e esqueceu de dar rio Pô, o ponto de minha vida tá quase baixando e eu começo a bater 800, cara Poxa, deixa a minha vida baixar Caralho, o meu crítico é 15 Ficou meio engraçado esse tanque Que triste Ah, ele veio, que talho Caralho Caralho, os caras foram mais shard Caralho, os caras foram mais shard Ah, 15? 15 Matei, matei, matei Olha lá Caralho, morrendo Porra, tá quebrando Pô, a gente tem que vazar, né? Por sacanagem, não droppou nada Droppou a Saint Spear E eu acho que sou o Ball Steel Ah, bosta E aqui, o bom daqui Que também deu pra parte das joias, né, cara? Pra gente fazer depois Bom, então sai daí O pecador pra gente ir embora E amanhã a gente faz mais Pelo menos a gente já viu que o Lipe não morre fácil Pô, aqui é o bichão dos tanques Eu não sei com que tipo de tanque Que o Toshi anda jogando Puxa o bicho e dá o D É o K9? É, bem isso O cara dá o D pra chamar o bicho Vai saber, né, velho? Com a Vadum Clica na... I want to go back my world Segunda opção, pessoal É o GG Amanhã dá pra voltar aí, hein? Toshi, ó Fica formando as paradas aí de tarde É, sim Eu só vou entrar depois das nove também Eu entro depois do meio-dia Amanhã da tarde eu tô em casa também Então dá pra brincar É, ou eu vou pegar uma sentia denda aí Eu faço aquele Nightmare Heavy lá então Aham, sim Dá pra dar de fazer Se você pegar uma sentia denda, velho Se tu pegar cinquenta cacada Em sentia denda Você compra um set gradeável É, compra, né? Compra, tá tu falando? Não quero ficar dando As sentia denda pros outros Eu quero que meu clã faça, né, cara? Meu clã não os inimigos